Amanheceu, peguei a viola Para escrever esta simples canção Falar de coisas que estavam guardadas As sete chaves no meu coração Pra iniciar a minha história Quero falar do velho carro de boi Que há muitos anos está encostado Porque o seu carreiro já se foi Quero falar do cavalinho preto Que eu cavalgava pelas invernadas Acompanhado de um velho peão Que me ensinou a lidar com boiada Daqueles tempos só restou saudades Lembra as proezas que a gente fazia No fim da tarde voltava pro ranço Comendo as proas que mamãe fazia Lembra a casinha onde eu morava Com os meus pais e com os meus irmãos Lembra a mamãe no velho terreiro Limpando o porno para assar o pão Lembro também a roça de milho Plantada meia com o patrão No fim da sábua quase não sobrava Para comprar o arroz e o feijão Hoje morando aqui na cidade Me lembro bem o quanto foi difícil De sol a sol no cabo da enxada Meu pai passou por este sacrifício Finalizando quero agradecer Aqui nos braços da minha viola Só peço a Deus que quando eu morrer Alguém consiga contar minha história Só peço a Deus que quando eu morrer Alguém consiga contar minha história Música 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 Música